Fala galera do canal Shape Inexplicável, Toguro na área. Tamo aqui na República, centro de São Paulo. Caralho, Mané, o Toguro me segue e eu não sigo ele, mano. Que mancada, véi. Vivo vendo o vídeo do cara, mano. Pô, é mancada, hein. Oxi, dá uma olhada. Consegui o homem agora. Porra, Mané, eu vivo vendo o vídeo dele e não... Caralho, véi. Não, ele falou uns bagulho ali, chat. Porra, bateu fortão, véi. Quem é mais próximo de mim sabe aí do que eu tô passando, véi. Porra. A cabeça é foda, chat. As coisas tão mudando, tá ligado? Eu acho que eu percebi essa porra tarde demais. Não, mano, é questão de criação de conteúdo. Entendeu? É... As paradas mudaram e eu não prestei atenção, sacou? E eu tô sentindo que tá tarde demais pra poder correr atrás do prejuízo. Pô, a gente tá fazendo um é nosso aí. É... A ideia do é nosso é basicamente o alimento ser o streamer. Só que não vai ter a partir do alimento agora, né? Uma coisa que a gente sente muita falta é a notificação. A gente sente falta de notificação. Mas não é isso. É porque as coisas mudaram mesmo. Mudou, mano. Hoje o YouTube, ele não é a principal... Plataforma, mas... Não é, mano. Não é. O meu foco sempre foi no YouTube. Bem ou mal, eu... Eu fiquei famoso por causa do YouTube. A gente fala mal, fala mal, fala mal pra caralho do YouTube. Fala muito mal, fala mal, fala mal. Mas a gente sempre tá lá no YouTube. Sempre... Ah, o YouTube é como se fosse a casa, entendeu? Fala mal de casa, mas sempre tá em casa. Só que, mano, as coisas mudaram, velho. É... É TikTok. É... É Reels. É isso. E, mano... Eu quase não movimento meu Instagram, né? TikTok? Acho que eu tenho 25 mil seguidores só. Sacou? A parada mudou era muito... Assim, eu não prestei atenção. E a ficha caiu. E... Eu sinto que é tarde demais. Pô, a gente tá aqui... Acho que é a primeira vez em live reagindo shorts também. Pô, eu me diverti pra caralho reagindo shorts aqui. Pô, eu não gosto de ver a porra dos vídeos de dancinha e musiquinha. Mas eu ando tendo muita parada maneira pra rir, pra diferente. E... É complicado. É muita concorrência, mano. É muito vídeo e pouca gente. Entendeu? É muito vídeo e pouca gente. Aí, por exemplo... Eu conheço muita gente. Mano, eu já gravei com muita gente. Eu não ganho mais inscritos. Estagnou o bagulho. Porque todo mundo me conhece. É muito difícil você ver alguém que consome YouTube, por exemplo. E não conhecer... Ainda mais gameplay, né? Lógico, gameplay. Não conhecer o rato borrachudo. Das antigas. E eu não tô querendo me achar falando isso não, tá? Eu só tô falando que... Mano, eu já fiz muita visualização nessa vida. É muita mesmo, mano. Não é pouca. É muita. E longe de mim ser o maior. Nunca foi minha intenção ser o maior. Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer algo único e diferente. Porque eu não preciso ser o maior de todos. Eu sou o único e diferente ali. Eu já sou o melhor do que eu faço. Entendeu? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas... Basicamente é isso, mano. As coisas mudaram e... Sei lá o que vai acontecer, velho. Eu vou tentar dar um jeito nisso. Cara, quando você faz conteúdo há muito tempo, pessoal. É foda você sem reinventar. Eu já me reinventei várias vezes, mano. Fizendo gameplay. Aí depois fazendo re-gameplay com facecam. Isso foi na época sem reinventar, tá? Aí depois jogar jogo de... Jogar vários jogos. Indie. Aí depois fazer série. E porra. Aí live. Fazer a hora de live. Aí me mudei. Morei sozinho. Me reinventei. Comecei a gravar vlog. Porra, gravar vlog de máscara. Você tem noção disso? O que é gravar vlog de máscara? Você no meio da rua botar uma máscara de rato e ficar falando que nem um louco. Mano, você tem que ter muito peito pra fazer um bagulho desse. Tá ligado? E eu fiz, mano. Me reinventei fazendo um vlog de máscara. Depois parti pra tecnologia. Só me reinventando. Depois comecei a impressão 3D, mano. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos primeiros canais de impressão 3D do Brasil. A fazer conteúdo de impressão 3D mesmo. Era caro. A máquina que eu comprei. Comprei. Comecei a fazer. Começou a bombar. Comecei a fazer conteúdo de vírus também. Porra, bombei pra caralho na época. Só me reinventando, mano. Só que não é mais. Não dá mais pra fazer isso. Eu não consigo mais. Eu não sei, mano. Minha cabeça não... Alguma hora que... As ideias acabam, velho. E não dá mais pra fazer... Não dá mais pra fazer. Ah, pô. Muita gente... Ah, pô. Eu sinto saudade do gameplay. Caralho, mano. Se eu voltar a fazer gameplay vai dar uma merda. Dá desgraça. Não tem como competir. Não tem como competir com a galera de hoje não, brother. Não tem como competir. Eu não vou nem dizer Free Fire. Porque Free Fire subiu pra caralho e agora tá... Não vou dizer estagnado. Estabilizou. Mas não tem como competir. Os caras são muito melhores, mano. Eu não jogo bem. Eu sei que eu não jogo bem. Eu jogo pra me divertir. Minha vibe é completamente diferente. E essa gameplay pra se divertir, ela foi extinta. No YouTube. Entendeu? Então... É... Esse é o meu desabafo, mano. Se eu vou ter uma solução pra isso ou não... Não sei, velho. Eu nunca planejei porra nenhuma. Ah, porra. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu sei que eu boto uma parada na cabeça e vou lá e faço. Por exemplo, a Street Bots. A Street Bots foi uma parada que eu botei na minha cabeça. E, mano, a gente tá conseguindo. Só que, cara, é um bagulho com custo absurdo. Não se paga esse custo. Esse custo ele não se paga. Entendeu? Então é foda. Twitch também caiu pra caralho, mano. Muito. Ainda mais... Olha a quantidade de ads, mano. Tem que cancelar o bagulho aqui pra parar essa porra. Você vai tentar ver vídeo no YouTube sem o Premium? Mano, é uma merda. Por que que todo mundo tá querendo ver vídeo curto? Eu digo... Porque não tem porra de ad. Ad é chato pra caralho. Isso é um dos motivos, né? Porra. Não, mano. Sei lá, velho. Tá batendo... Aí ele falou essas paradas aí, mano. Foi como se fosse um soco no meu estômago. Porque eu... Tipo... Eu viajei com a Bruna. Eu fui pra cidade dela. Ela foi colar o grau, né? Ela foi colar o grau. Aí a gente foi. Passou uma semana lá. Comemorando e tal. E... Porra, eu ficava no hotel. Eu ficava pensando várias merdas, mano. Houve crise de pânico. Não consegui não dormir, mano. Na sexta-feira a gente foi pra palada. Mano, eu passei mal. Conseguia ficar naquele tuto, tuto, tuto lá. Não escutava direito. Doideira, velho. Doideira. O Bruno é psicólogo. Isso aqui não é normal, ó. Caixinha de remédio. O bagulho tá doido. Pra mim foi... Foi diferente. Fui bastante reconhecido nessa viagem. É estranho ser reconhecido no ônibus. No grau. Tudo quanto é lugar que eu ia com a Bruna. A universidade dela. Pessoal me reconhecendo na rua. Tudo isso pra mim é novo. Acho que essa é a primeira viagem que eu faço, assim, depois da pandemia. Doideira, mano. Só o sentimento. Ah, cara. O sentimento é de bom trabalho, eu acho. É um sentimento bom, não é um sentimento ruim, não.